Quando a gente vê um juiz mandar prender, eu esqueço se eu acho que tem razão ou não, mas um juiz pega e manda prender um político e no dia seguinte aceita ser ministro do político que se beneficiou daquela prisão que ele fez. Isso é uma vergonha, que em nenhum país do mundo sério isso podia acontecer. Depois agora nós estamos sabendo aquilo que a gente já estava vendo e que eu já tinha denunciado. Ao invés dele ser um juiz, ele ficava, vá por aqui, vá por acolá com uma das partes. É como se o juiz do jogo Ceará e Fortaleza, no sábado, fosse lá no Parangabuçu e dissesse olha, você pega o jogador, manda ele cair na área que eu vou apitar e vou dar o pênalti. Isso não é, isso acaba o futebol, acaba o equilíbrio, acaba... Perdeu o crédito, Sérgio Moro? Perdeu completamente. O Sérgio Moro é um politiqueiro. Evidentemente que o povo brasileiro está tão machucado e cansado da impunidade que tende a dar muito valor a um juiz severo e tal. Mas o Sérgio Moro não tem nada de severo. O Sérgio Moro passou pano para a turma do PSDB toda. Essa fala de Ciro Gomes é de julho de 2019 e já mostrava o que vimos ontem, quando Sérgio Moro apareceu ao lado do Bolsonaro no debate da Band, depois de tudo o que aconteceu. Tem aqui do lado o Sérgio Moro, que é um exemplo vivo do que foi a Lava Jato, que tem falado realmente do que aconteceu naquela época e eu acompanho muito bem. E ele é um dos responsáveis pelo surgimento, ressurgimento do Brasil naquela época. Perdemos um pouco com a volta do Lula, interferindo em vários setores. Mas a gente acredita que a Lava Jato volte a ser uma realidade num futuro próximo para o bem do nosso Brasil. A cara de pau do Bolsonaro é assustadora e só fanático não quer ver. Vejamos o que ele próprio disse há dois anos atrás, seis meses depois que demitiu Moro. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Se você bem percebeu, o Bolsonaro fala o disparate que quiser falar. Essa anta ontem disse que acabou com a Lava Jato. Primeiro é mentira, porque a Lava Jato não é uma operação do Executivo, é uma operação do Judiciário e do Ministério Público. Segundo é um estelionato eleitoral grosseiro, porque ele se elegeu em cima desse discurso moralista, sendo um velho picareta que eu conheço de longuíssima data. Corrompeu os filhos, corrompeu as esposas. Agora mesmo diz que o governo não tem corrupção, eles venderam, Geraldo, 3 bilhões de reais de uma carteira de crédito do Banco do Brasil, por 370 milhões de reais para o BTG. Esse G do BTG é Guedes, o banco que foi criado pelo Paulo Guedes. E aí o pretexto é se livrar da carteira negativa. Na mesma data eles compraram uma carteira bichada do Banco do Votorantim. O que esses caras estão roubando na Petrobras é um negócio absolutamente sem precedente. E olha que eu vi o escândalo do PT. Apenas o que ele fez? Ele aparelhou a Polícia Federal, aparelhou a Procuradurina da Justiça, e agora está confraternizando com esse lado politiqueiro do Judiciário brasileiro, de maneira a proteger o filho daquilo que é irresponsível. O filho é bandido, ladrão, rouba dinheiro de tudo enquanto que pode, agora mesmo está controlando as compras dos hospitais públicos federais do Rio de Janeiro. No dia 10 de novembro de 2021, Moro fez seu discurso de pré-candidato à presidência, se lançando como uma terceira via. Vejamos o que ele falou. Como todos sabem, ele desistiu da pré-candidatura à presidência, e concorreu ao Senado pelo Paraná, onde venceu o seu antes aliado Álvaro Dias. Agora como senador, Sérgio Moro fez um cálculo político, como oportunista que é, e se aproximou do Bolsonaro, a ponto de aparecer com ele no debate da Band. O cálculo do Moro é simples de entender. Se o Lula for eleito, o Bolsonaro perderá seu foro privilegiado, e provavelmente terá que pagar pelos seus crimes, e, pelo menos, perderá seus direitos políticos e não poderá se eleger. Com isso, Moro poderá herdar os votos antipetistas, que ainda são muitos, o suficiente para colocar qualquer um no segundo turno. Ele também sabe que o Lula não conseguirá governar como quer, com uma Câmara e Congresso desfavorável, e frustrará quem acreditou que ele seria uma grande mudança. Resumindo, Moro, assim como Bolsonaro, não é nada mais e nada menos do que um oportunista, mas é um oportunista mais perigoso porque não fala tanta N. quanto o Bolsonaro, mas que defende as mesmas pautas econômicas e entreguistas. O Sérgio Moro é um pilantra. O Sérgio Moro é um picareta, é um inimigo da República. Esse camarada ganhou 3 milhões e 600 mil reais em dólar, em 10 meses, para trabalhar numa multinacional americana, cujo faturamento é extraído da massa falida das empreiteiras que ele quebrou. É um grande e perigoso picareta. Sou totalmente favorável às privatizações, para deixar bem claro. Eu acho que até essa é uma discussão um pouco datada. Você vê, Alain, de que a gente está preso, a gente sabe o que a gente tem que fazer há muito tempo, as reformas que modernizam o país. Já se falava em privatização, lá na década de 90, e aquilo era um drama, e hoje, pelo jeito, continua um drama. A gente está no século XXI, a gente não consegue virar essa página. Eu brinco até com a Petrobras. Esses dias eu fui conversar com um grande economista e perguntei qual que é a opinião dele sobre a Petrobras. Ele me falou, amor, eu sou a favor da privatização. Mas veja que a gente hoje está falando de energia eólica, de energia solar, de energia à base de hidrogênio, biocombustível, e a gente ainda está discutindo o Petrobras, que é combustível fóssil. Não que combustível fóssil não tenha uma relevância, ainda tem. Mas a gente está ficando para trás, porque a gente não consegue se livrar. Agora, no ponto de vista do mercado, a gente tem que ter um Estado regulador, mas um Estado com uma presença muito pequena, como produtor, dentro do mercado. Então, eu sou absolutamente favorável à privatização da Petrobras. Obrigado. Obrigado. Obrigado.